Telna Encarnação, de 19 anos, renovou recentemente o contrato com o Clube Sport Marítimo. Estou feliz. O Marítimo foi a que me deu tudo, que me fez chegar à seleção há 16, 17, 19. Através do Marítimo, porque o meu trabalho é feito cá, tem-me ajudado muito para trabalhar, para chegar lá. A jovem jogadora que cumpre atualmente a sua sexta época ao serviço do Marítimo, espera ajudar a equipa com aquilo que sabe fazer melhor, fazendo golos. Os meus objetivos é dar vitória à equipa, marcando golos, obviamente, e procurar um melhor lugar lá na classificação. A avançada madeirense viu assim recompensada toda a sua dedicação ao emblema vertorubro, ao ter prolongado o seu vingos contratual por mais três anos. A avançada madeirense viu assim como o seu vingos contratualmente a sua dedicação.